Lucas Vasquez, centro de Lucas Vasquez, cabeça do Ronaldo e agora sim, agora sim a bola vai para dentro da baliza. Cuidado aqui. O BIS também neste encontro de Ronaldo, avisou o baile e... Está a sangrar o Cristiano, vamos ver se não há aqui nenhuma alusão mais grave, ao nível de fratura facial, vamos ver, extremamente. Pode ser só uma ferida, Lucas Vasquez produz o lance do lado direito, cruzamento a meia altura e por isso é que o Cristiano tem que se baixar, baixar a cabeça quase ao nível do pé do Fabian Scher. Parece que é apenas um corte, apenas em traste.